Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes, peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Gente, mano, eu tenho que dizer pra vocês, primeiramente, a gente tem que chegar aos 15 mil inscritos, então dá moral, se inscreve aí. Eu, no meu canal, fui um dos primeiros no YouTube a trazer o unboxing da Mi Band 2. Eu tive a Mi Band 2, mano, aquele negócio super defasado hoje em dia. E hoje eu vim trazer a Mi Band 5 Global Version. Eu vou falar tudo pra vocês, vou deixar o link na descrição. Foi muito rápido, eu comprei da China, mano, no AliExpress. Demorou 10 dias úteis, 10 dias úteis, tirando do sábado e domingo, 2 semanas, mano. Demorou 2 semanas pra chegar da China. Eu comprando no domingo, já foi enviado na segunda e assim começou o prazo. Demorou, então, 14 dias, 14 dias assim, total, do que dar 2 semanas, né. Enfim, eu só abri aqui já, né, então vai ser unboxing sem abrir essa parte. Eu comprei um modelo que vinha com uma pulseira extra, uma película e a Mi Band Global Version. Mano, primeiramente, chegou rápido, como eu falei pra vocês. Deixa eu ver se tem a data da postagem deles aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. Se tinha, eu cortei. Mas, enfim, 2 semanas, galera, vão por mim. Chegou em 2 semanas. É, não tem data aqui, mas beleza. Isso aqui, ó, é muito resistente. Não chegou amassado nem nada. Vamos lá, conteúdo. Eu comprei com a pulseira verde Olivia. Olivia. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Muito bem embaladinha, por sinal. Eu super, super recomendo. Cara, super bem embalada, ó. Vamos ver se vai pegar melhor assim, ó. Olha só, bonitinho. Tem várias cores, né, gente. Chegou a película aqui, ó. Mi Band 5. Bonitamente. Ali, ó, como a... Enfim. Isso aqui é o básico, né, gente. Não vou ficar mostrando a película. Eu vou mostrar isso aqui, ó. A Mi Band 5. Global Version, ó. Pra vocês verem ali. Deixa eu sair da frente. Bonitamente, ó. Essa é a caixinha da 5. Não veio amassada, como vocês podem ver, ó. Veio bonitinho. Não tá amassada. Se eu não me engano, é a loja oficial da Xiaomi no AliExpress. Eu vou mostrar pra vocês o que que vem. Puxa aqui, ó. Vem a linguetinha, ó. Pra puxar. E é isso, mano. Essa é a caixinha da Mi Band. Aqui já temos a Mi Band. Bonitamente, gente. Deixa aqui. Tem aqui do lado que eu posso ver, ó. O Manuel. Cara, primeira vez. Mano, a 2 não vem nada, mano. Olha só a grossura do Manuel, mano. Olha só. Deixa eu ver se tem em português, mano. Manual do usuário. Cara, tem em português, mano. Eu acho que é português e Portugal. Mas, enfim. É português. Caraca, mano. Isso é muito legal, mano. Vou começar a vir com o manual, assim. Ah, vocês querem saber quanto é que eu paguei, né, mano? Exatamente. Eu vou abrir no aplicativo agora e na cotação do dólar que eu comprei, né? Mas foi muito barato. Foi 110 reais, se eu não me engano, mano. Se eu não me engano, eu tô abrindo o aplicativo aqui. Ah, aqui no cantinho, antes de abrir, ó. Vem o cabinho, mano. Esse cabinho aqui, ó. Tem um diferencial que eu vou mostrar pra vocês agora. Só vou botar aqui nas minhas compras. Cadê? Enviado. Aqui, ó. Agora tá marcando 214 reais, mano, ó. 214 reais. Não vai focar, ó. Mas, enfim. Vou deixar ali. Óbvio, gente, óbvio. Se tu não comprar com película, com coisa essa, tu vai pagar uns 180, 170 reais. Vamos ver aqui, ó. O cabite, ó. Pera aí. Sem rasgar, né, Rafael? O cabinho, mano. Tipo aquelas blogueiras. Isso aqui agora, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. É por imã, mano. Tu não precisa tirar a pulseira, tirar o mi band da pulseira pra botar o cabinho. Não, mano. Agora é por imã. Vocês botam do ladinho. Não precisa tirar a pulseira. E vamos pro que interessa, né, gente? A nossa mi band. Mi band. E antes de mais nada, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E eu aposto que vocês não vão se arrepender, mano. Vamos aqui, ó. Mostrar pra vocês. Já tá com... Já tá ligadozinho aqui, ó. Deixa eu só aumentar o brilho, mano. O brilho tá muito baixinho. Eu já vou aumentar o brilho aqui, ó. More. Settings. Breed. Aqui, ó. Agora sim. Olha só. Que delícia, mano. Eu já pus isso aqui, ó. Tempo. Ó. Bota pro lado. Eu tenho os modos. Ó. Aí eu vou indo. Pra cima. Aqui eu volto tudo, ó. Volto pra tela inicial. Começo a pressão. Corrida. Se eu quiser corrida, ó. Eu escolho o modo que eu quero. E a gente tem muita, muita função aqui, mano. Cara. E é... Uma coisa que eu gosto da mi band. É que ela se ajusta ao teu pulso, mano. É um bagulho que não incomoda. Ela é pequenininha. Ela, tipo... Tu nem percebe que ela tá aqui, mano. É mais ou menos essa história. Tu não percebe que ela tá no teu pulso, ó. Vou só botar aqui, ó. Não vou apertar muito, ó. Ó. Eu giro o pulso e já aparece aqui, ó. Ó. Já apareceu, ó. Vocês tão vendo ali, ó. Viram? Eu adoro esse movimento que faz... Mano, é muito legal. Daí eu faço aqui, ó. Pra trocar música. Galera, já vou lá no spoiler. Se tu quer saber também. Eu comprei um Airdots 2. Chegou. Enfim. Depois vocês conferem o vídeo de unboxing no canal também. Mas, enfim. Vamos focar na mi band. E ela tá muito da hora, mano. Já mostrou que eu... Eu dei 25 passos desde que eu botei ela aqui. Eu tenho que carregar ela. Tá 36%. Mostra ali. Gente, tem muita função. Se vocês querem saber mais coisas da mi band aqui, ó. Comenta. Pera aí. Comenta aqui embaixo, mano. Que a gente pode trazer curiosidades. A gente pode ensinar vocês a botar português. Não sei. Se vocês estão com alguma dificuldade. Vocês comentem aqui. E peçam um vídeo. Beleza? Um review, talvez. Enfim. Ela tem vários modos. Tem muitos canais que fizeram 25 minutos. Canaltech. O Btech falou muito da mi band. Então, eu não vou me prongar, mano. Falando dela, não. A moral. Eu sei duas coisas. Olha o sensor dela funcionando ali, ó. Olha o sensorzinho, ó. Viu? Ó, vibrando igual louco. E o que eu queria dizer pra vocês que agora... Olha só. É por... Vocês viram? Ó. É um imã. Não precisa mais tirar ela. Igual antigamente tu tirava. Pra carregar aqui, ó. Com o negocinho. Não, mano. Acabou isso. Agora é só vocês clicar aqui, ó. Ó. E vocês podem deixar carregando ela. E é GG Easy, mano. Eu não testei nessa capinha aqui, ó. Pra tirar é um pouquinho difícil assim, gente. Vocês tem que fazer uma forcinha assim, ó. E muito cuidado. Pra não... Mano, a Mi Band é isso aqui, gente. Essa é a Mi Band. Olha só como é que ela é e ela está. Isso é... Hoje em dia é a Mi Band. Mano, isso é a Mi Band. Olha só. Muito bonita a tela. Esse LCDzinho dá pra ver ali, ó. Isso é a tela, mano. Na moral, isso é a tela. Pode parecer zoeira, mas é isso que é a tela. Olha ali, ó. Os modos, ó. Eu não botei em português ainda. Tempo, estresse, status, pai. Não é pai de pai, tá, gente? É outra coisa. Mas, enfim. Volta tudo ali. Enfim, tem muita, muita coisa. Vamos testar essa pulseira que veio aqui com ela. Parece que não é tão maleável quanto a preta. Mas também é muito bonita, um verde oliva, assim. Vamos tentar botar nela aqui e ver como é que fica no pulso. Que eu achei linda demais, mano. Eu falei, eu quero comprar extra com essa aqui ainda. É difícil de botar, mano. Isso eu posso dizer pra vocês aí, ó. Mas fica linda demais, mano. Olha só. Vou botar no pulso pra vocês verem realmente como fica. Mas, cara. É muito bonita essa pulseira essa que eu comprei também. Eu creio que eu botei virado, mas tudo bem. Faz parte. Olha só que coisa linda também, mano. Olha só. Olha ali, mano. Linda demais essa pulseira essa que eu comprei. Tem várias cores, gente. Tem várias cores, então. Ah, mas eu não quero verde oliva. Não tem problema. Esse foi as primeiras impressões, mano. Eu quero mostrar pra vocês que eu comprei uma Mi Band. E esse é o meu... Ah, mas você não vai falar das funcionalidades. Gente, eu falei pra vocês. Tem muitos canais que tem. Eu vou falar o que eu vim pra falar, mano. É isso, mano. Não tem muita coisa pra dizer. É boa a construção. O carregamento agora é por imã. Não precisa tirar mais da pulseirinha. Que eu achei sensacional, ó. Ela meio que já se encaixa, ó. Chegou rápido. Duas semanas do AliExpress. Eu moro no Rio Grande do Sul. Chegou em duas semanas. Eu comprei no cartão de crédito. Então, entrou na hora o pagamento. Foi enviado no outro dia. E GG Easy, mano. Eu comprei duas, na verdade. Uma do meu mozão. E uma pra mim. O dela eu comprei primeiro. E 15 minutos depois eu comprei a minha. E a minha chegou primeiro. Mas faz parte, né. Pra tirar, gente. Vocês puxam um pouquinho. E façam uma forcinha. Eu tenho medo de fazer isso. Mas fica a dica aí. Vou usar a pulseira preta. Porque preto combina com tudo. E era isso, então, galera. Esse foi o unboxing da Mi Band 5. Espero que vocês tenham gostado. Perguntas, mano. Deixem nos comentários. Eu também vou aprender muita coisa. Como mexer e etc. E era isso. Então, deixa o teu like. Valeu. Falou e fui.